Eu vou viajar para um lugar onde eu só seja repleto de estrelas Eu vou ir pra lá, nesse lugar onde eu só é repleto de estrelas Onde as nuvens só são vistas em dias de pouco sol Onde as noites só são frias em época de temporal Onde o sorriso de alguém vale mais que um milhão Onde a melhor profissão é agradar um coração Eu vou viajar para um lugar onde eu só seja repleto de estrelas Eu vou viajar para um lugar onde eu só sei repleto de estrelas Onde os guarda-chuvas no sol sejam mais comuns Onde o andar na passarela seja para qualquer um Onde a lei da igualdade seja a lei da nação E o amor não seja só demonstrado com o coração Eu vou viajar para um lugar onde eu só sei repleto de estrelas Eu vou viajar para um lugar onde eu só sei repleto de estrelas Eu vou viajar para um lugar onde eu só sei repleto de estrelas Eu vou viajar para um lugar onde eu só sei repleto de estrelas E o vento de estrelas E o vento de estrelas E o vento de estrelas